Um vórtex, no plural vórteces ou vórtice, é um escoamento giratório, onde as linhas de corrente apresentam um padrão circular ou espiral. São movimentos espirais ao redor de um centro de rotação. Ele surge devido à diferença de pressão de duas regiões vizinhas. Quando isso ocorre, o fluido tende a equilibrar o sistema e flui para esta região mudando, eventualmente, a direção original do escoamento. E com isso gera vorticidade. Eles são encontrados nos mais diversos locais da natureza, como correntes circulares de água, vindas de marés conflitantes, como quando se mexe uma xícara de café, uma alinhano no meio do oceano, furacões tornados ou efeitos de ponta de asa. Nos estudos atmosféricos, vorticidade é uma propriedade que caracteriza a rotacionalidade em grande escala das massas de ar. Se a circulação atmosférica é aproximadamente horizontal, a vorticidade é aproximadamente vertical. A direção de rotação que um vórtice adota, sentido horário ou anti-horário, depende da força que o provocou. Em condições autônomas, sofre influência inercial da rotação do planeta, chamado força de Coriolis, e faz com que os vórtices naturais do hemisfério norte, giram no sentido anti-horário, e os do hemisfério sul, no sentido horário. Gratidão por assistir esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário, é muito importante para o crescimento do canal. Curta e compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. Gratidão por nos acompanhar.